Abre os olhos, Tião. Você não tá vendo, homem, que o Egílio só quer te enganar pra te meter, ó, um par de chifre? Dona Joaninha é mulher bonita. Pelo amor de Deus, vai cair no papo do patrão bonzinho. Gostei muito de você, João. Tanto que eu quero lhe propor um bom negócio, sabia? É claro que ele só quer te encher de trabalho pra Joaninha ficar mais tempo sozinha em casa. Ah, se eu pudesse ficar só cinco minutos sozinho com o Tião, trocando uma ideia. Eu só tenho uma coisa pra dizer de tudo isso. Simplesmente nojento. E a Eliana explanou umas verdades na cara do Heriberto que desde o início faz de tudo pela Eliana fingindo que é um amigo. Mas assim, ó, eu sei o que ele quer, você sabe o que ele quer, a Eliana sabe o que ele quer e o Heriberto finge que ninguém sabe. Mas se falei de Eliana, temos que falar da rival dela, a Buba. E aí eu te pergunto, a Buba despirocou? Chega a ser cômico, porque eu fiz aqui vários vídeos falando sobre a coerência e a postura da Buba que sempre gostava de dizer que não vivia na mentira e por isso não gostava de esconder nada. Agora, de repente, a vida dela se tornou uma verdadeira mentira. E eu tô até agora querendo saber por que diabos ela levou a Teca pra casa. Eu tô até agora sem entender por que ela fez isso. A Teca perguntou logo que chegou se ela estava presa ali e a Buba falou que não, que ela poderia ir embora a qualquer momento. Mas isso antes dela saber da gravidez. Será que agora a Teca vai conseguir se livrar da Buba? Aliás, por que a Teca tava escondendo a gravidez da Buba? Fez tanta cerimônia pra contar? Agora eu quero pedir pra vocês licença porque eu tenho que fazer algo aqui. José Venâncio foi o fado sensato desse capítulo por falar umas boas verdades na cara da Buba. Você tem noção da gravidade das coisas dessa situação toda? Que pelo visto tá precisando consultar uma amiga pra passar por uma terapia, né? Mas falando em José Venâncio, os anos 90 eram muito loucos, né? Olha só o que o José Venâncio falava da Teca lá atrás. Quando essa criança nascer, você vai ter que aprender a fazer mamadeira com cola de sapateiro. Na versão atual, ele foi praticamente um lord. E o Damião? Tá de zoio lá na ritinha, mas o Chico, ó, dá até medo do homem. Mas bora falar desse capítulo de Renascer e bater aquele papo gostoso sobre novelas. Eu vou falar aqui meus argumentos sobre o que eu achei, sobre o que eu penso, e depois vocês comentam pra que possamos debater um pouco mais sobre os acontecimentos de Renascer. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, porque eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. E você, por que não tá fazendo parte da nossa comunidade de noveleiros? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, então muito obrigado. A nova vida de Tião vai ser dividida entre a alegria e o sofrimento. Atualmente, ele proporciona uma qualidade de vida para os seus, que é incomparável com a que tinham quando viviam no mangue. Apesar de parecer pouco, pra ele que antes não tinha nada, essa mudança foi completamente gigantesca. Mesmo diante da forma grosseira, como o tratam, Tião encara tudo na esportiva. Afinal, pra ele, nada consegue ser pior do que lidar com aquele manguezal. Bom dia, seu moço. Seu moço, não. É senhor. Mas do nada, ele ganhou uma proposta. E como minha mãe dizia, quando a esmorra é demais, meu filho, o santo desconfia. Contrato de meia. Contrato de meia? Deixa eu te explicar. É como se eu pegasse um pedaço de minhas terras e passasse pra você. Mas a custo do quê? Já que a sua esposa vai viver uma rotina de assédio do seu patrão. Imagina a Joaninha, em um dilema, tendo que lidar com as investidas do Egídio. Pensando que tem que ser forte, pra de repente não perder aquela miséria que conquistou. E até encarar o medo do que possa acontecer com ela naquela situação de vulnerabilidade. Saiba que eu dei a minha palavra de fé. Que vocês iam ser muito bem recebidos aqui em minha fazenda, viu? O senhor não sabe o valor disso aqui pra gente, não. Deus lhe abençoe muito, viu? Pra essa caridade. Agora engraçado foi a cara do Egídio. Meu vice é minha molécula. É. Porque assim, o Tião é um cara simples, humilde. E aí de repente o Egídio pode achar que ele é meio bobo. Mas de bobo, ele só tem a cara. Por ela eu mato ou morro e pra mim tanto faz. Já que nessa novela todo mundo tem uma pira diferente, a pira do Egídio vai ser cheirar as roupas da Joaninha. Eu laço o homem de ter duas mulheres nessa vida, você me diga. Mas a novela continua com o Deucleciano alertando o João Pedro sobre o Damião. Já que seu pai ficou bem assim, tal, e a gente sabe que o inocêncio tem uma questão ali com o seu instinto, eu não sei se eu posso dizer que é o instinto ou de repente é o diabinho na garrafa. Mas o JP vai bancar a contratação do Damião. Já que ele tá se dando muito bem com todo mundo, o cara é esforçado, trabalha bem. Se não der certo, eu mando embora e pronto. Amor, eu deixo tudo nas tuas mãos. Mas assim, eu vou dar a minha opinião. O sexto sentido do JP é bem fraco. Já tem histórico de ser enganado. A Mariana usou ele como ponte, assim como o Damião também tá querendo usar. A sorte do parrinho é que Damião vai se apaixonar pela Ritinha e vai esquecer de executar sua missão. Aí tem uma cena que foi um pouco diferente se a gente comparar com a versão original. Lá em 93, a Ritinha, assim como no remake, toma uma dura da morena por estar se engraçando pra cima do Damião. Mas o remake dá um clima a mais de tensão com o Chico aparecendo, mostrando que pode tá sumido, mas que tá sempre ó, observando. Na versão original, essa cena não existiu. Até porque o Chico, na primeira versão, apesar de existir, ele só fez uma participação especial dentro da trama. Se eu não me engano, ele apareceu uma, duas, talvez, três vezes no máximo. Eu lembro muito bem dele no casamento da Ritinha com o Damião. As outras cenas, eu confesso que eu não vou lembrar aqui. Na versão original, o Chico foi feito pelo grande Othello, esse gigante ator brasileiro que acabou fazendo essa participação. Infelizmente, logo depois da novela, ele acabou vindo a falecer. Parece que agora o Chico vai fazer uma presença muito maior dentro da trama, apesar dele estar aparecendo bem pouco. Mas, pelo que tudo indica, ele é um homem pra lá de perigoso. Tanto que a gente viu lá quando o Zé Bento estava dançando com a Ritinha no casamento do pai e o Deucleciano ficou todo preocupado. Eu vou tirar ele de lá. E aí, vamos entrar no debate da boba e da Teca. Aqui houve algumas alterações já que na primeira a renascer, quando a Teca vai pra casa da boba, ela já sabe que a garota está grávida. Aliás, ela está levando justamente a menina pra casa pra dar todas as condições pra ela durante a gravidez com a intenção e depois adotar a criança que vai nascer. Eu estou querendo esse bebezinho que está na tua barriga. E por que acha que eu vou lidar a ele? Diferente do remake que a boba acaba atropelando a garota e não sei porque cargas d'água, ela em vez de levar a garota pro hospital, ela simplesmente leva pra casa. Mas em ambas, o Venâncio acaba não concordando e achando uma verdadeira loucura isso que a boba decidiu fazer. Eu não larguei de uma louca pra ficar com outra. Para com isso, tá? O curioso é como os anos 90 eram sem filtro. Olha só o que o Venâncio falou quando descobriu que a Teca estava lá. Eu não quero essa trombadinha aqui dentro de casa. Grávida, meu amor, grávida de um cheirador de cola, um egresso da Febem. Um bandido, tá? Um bandido mirim desses que andam pelas ruas detonando a cidade. Mas um outro fato bastante curioso também é que a boba de 93 ela estava tão na pira de adotar uma criança que ela colocou na cabeça dela que a Teca se chamava Julieta e o namorado dela se chamava Romeu e que os dois viviam uma grande história de amor. Então por que você fica inventando essa história de Romeuzinho e Julieta? Eu não tô entendendo. Porque eu achei que foi um amor tão lindo quanto o nosso. Vale lembrar que a boba lá atrás também foi um tanto quanto inconsequente porque ela foi conhecer a Teca em uma instituição um abrigo de caridade que ajudava jovens que estavam grávidas. Então essa instituição dá todo o sustento dá todo o apoio pra que a grávida consiga ter uma gestação no mínimo mais tranquila. Só que a boba arma um plano pra Teca fugir justamente pra ela ir morar com ela. Se o Venâncio se chocou lá atrás na primeira versão porque a Teca roubou uma criança do abrigo como é que essa diretora aí da tal Casa da Mãe do Céu permitiu que você trouxesse essa marginal pra casa? Ela não permitiu. Eu fiz ela fugir de lá. Aqui ele se choca porque ela simplesmente tá fazendo a Teca se passar por ela. Você quis completar sua lista de delitos com o de falsidade ideológica? É isso? Na verdade o crime se chama falsificação de atestado médico. Ela usou a desculpa que a Teca não tinha documento mas o jeito que a Buba tá viajando já já é capaz da Buba achar que ela que tá grávida. E aí tem um José Inocêncio pedindo pro João Pedro dormir na casa dele já que ele vai viajar. A única coisa que eu pensei é o pai tá maluco? Será que ele confia tanto assim na Mariana ao ponto de deixar os dois juntos? Pelo visto parece que confia. Sabe quando o Damião pergunta a Prazinha sobre a Morena que ele viu andando de cavalo a Zinha logo diz pra ele tomar cuidado com o Chico e a Inácia porque ali é jogo duro. Não chegou por aqui um sujeito bravo o suficiente pra enfrentar Chico nem dar a volta a Inácia. Já em 93 as dificuldades eram outras. É uma potranca de um diabo que não aceita a cela de jeito maneiro. Até porque na versão original a Ritinha era uma menina sozinha já que o Chico existia mas ele quase não aparecia ou quer dizer apareceu muito pouco e a Inácia não era sua mãe. E por que estão escondendo o clamulhão? Mas é engraçado que falaram que a garrafa estava escondida sendo que estava ali na cara de todo mundo. Mas confesso que a cena com a primeira Mariana chegou a ser hilária com essa pegada travessa dela. até quando ela conversa com o JP a gente vê duas personagens diferentes enquanto a original parece mais inocente a atual parece realmente preocupada e querendo ajudar o João Pedro. Mas e você concorda ou discorda de mim das minhas opiniões das minhas ideias? Comenta aqui embaixo vamos trocar essa ideia. Bom vou deixar dois vídeos aqui caso você queira assistir. Então até a próxima noveleira de ser dentro por spoilers fui!